A tal carta recebida pelo Pablo Marçal, de Donald Trump, deu uma confusão danada, uns falam que teve, outros falam que não teve, vamos mostrar aqui o que aconteceu. Mais uma liderança gigante da direita sai em apoio à candidatura do Pablo. Repararam que está uma coisa muito estranha? O Nicolas, até o presente momento, ele deu um checkmate na questão do Nunes, abrindo para todo mundo o que é o PSD, vários elementos dentro da campanha do Nunes pertence ao PSD, o Nicolas para mim é um farol, assim como o Gustavo Geyer também, o André Fernandes, que será o próximo prefeito de Fortaleza, meus irmãos de Fortaleza, não preciso nem falar aqui, o André 22, todos 22, porque o cara realmente fantástico, não preciso nem falar aqui, eu tenho uma audiência muito grande em Fortaleza. E ele gravou uma entrevista, uma salatina, na cidade de Fortaleza, e saiu em apoio ao Pablo. Hoje saiu duas pesquisas, o Datafolha e o Futura. O Datafolha errou todas em 2022. O Futura é o que mais se aproximou do resultado eleitoral entre Inácio e o nosso grande presidente Bolsonaro. Eu vou passar todos esses dados, esses fatos que aconteceram agora. Realmente, a política está efervescendo, a eleição de São Paulo tomou uma proporção nacional. Várias pessoas fora de São Paulo, a gente está vendo na internet, não adianta como negar, estou mentindo aqui. A gente conversa com as pessoas nas ruas, não adianta querer tapar o sol com a peneira, não adianta, é nítido. Vou passar tudo aqui para vocês. Tenho aqui aquela opção maravilhosa para você ter mais liberdade financeira, poder trabalhar, ganhar dinheiro de maneira maravilhosa, honesta, íntegra, e automaticamente aprender a entrar em um mercado, meus amigos, extremamente próspero. Esse conteúdo que você vai ter vai ser importante para a sua vida toda. Você vai trabalhar em uma das áreas mais prósperas aqui no nosso país, que são as redes sociais, o mercado digital. Imagina você, trabalhando aqui no Brasil, não precisa falar inglês, não precisa de toda essa burocracia. Você vai trabalhar aqui no Brasil, no conforto da sua casa, ganhando em dólar. E esse método, meus amigos, qualquer pessoa de qualquer idade, às vezes você não tem experiência nas redes sociais, o curso serve justamente para isso, para que você aprenda e tenha realmente uma opção maravilhosa de uma segunda fonte de renda que logo se transforma em primeira. É uma ótima oportunidade. Olha os resultados que eu estou colocando aqui. Essas pessoas aqui, meus amigos, começaram faz pouco tempo, pouco mais de um mês, e já estão prosperando muito na internet. Olha o exemplo que eu estou passando aqui para vocês do Anderson. O Anderson trabalhava como pedreiro. Nunca mais bateu massa na vida. Ele conseguiu trabalhar hoje uma opção, uma liberdade financeira, tanto para ele como para a sua família. Por que você não vai conseguir também? São exemplos reais que a gente tem muito orgulho de passar aqui para mostrar que qualquer pessoa que pegar firme e realmente aplicar todos os métodos vai ser o divisor de águas na sua vida. Para essas pessoas todas foram, para você vai ser também. Fechou? Tem a aula gratuita aqui para vocês. Não perderem essa grande oportunidade, meus amigos. Está aqui no primeiro link da descrição para você já aproveitar essa oportunidade ainda hoje e ter todo esse método à disposição. Meus amigos, está chegando aí o período, ao final do período eleitoral. Tem mais alguns dias. Peço de coração para vocês, me perdoem por, às vezes, alguns ficarem chateados por a gente estar fazendo a campanha aqui. Mas gostaria do fundo do coração que vocês entendessem, eu não estou fazendo campanha com dinheiro público, com santinho, com bandeirinha, com adesivo, pagando militante na rua para ficar segurando bandeira, pagando pessoas para ficar entregando santinho. Zero dinheiro público. Zero. Mesmo tendo à disposição, peço perdão para vocês. Mas também, a sua ajuda. Aqui em São José do Rio Preto, vocês sabem, né? A nossa cidade, por muitos anos, governada pela esquerda, por isso que eu acabei aceitando esse convite para poder fazer a diferença. Nós temos todas as chances de tornar a nossa cidade de direita pela primeira vez. E eu peço para você, morador que me acompanhe aqui de São José do Rio Preto, amigo nosso, que sempre acompanhou o nosso trabalho, para conversar com amigos, com parentes, eu acho que tenho muito mais resultado. E não tenho que ficar gastando dinheiro das pessoas honestas, trabalhadoras, para ficar fazendo piquete político. Por isso que eu decidi não usar nenhum centavo que o PL forneceu para a gente. Mas a sua ajuda eu posso contar para ajudar a gente a ter uma Câmara de verdade pela primeira vez. e mudar a história da nossa cidade, uma cidade tão linda, com candidatos que acabam vencendo e emporcaram a nossa cidade, nunca fazendo absolutamente nada de bom para o povo. Então peço a sua ajuda aí, tá bom? Nosso número é o 22432, 22432. Conversa com amigos, dá uma força danada. Vamos ler começando? Vamos ler com os resultados. Olha, o Datafolha trouxe hoje. Nunes, 27%, Boulos, 25%, Marçal, 21% em São Paulo. Gente, o Boulos não está com 25% nem aqui nem na Conchichina. Se ele estivesse com 25%, o Inácio não teria abandonado ele. Passei um vídeo agora há pouco. O Inácio abandonou o seu principal candidato. Está vendo o que é o sistema? Por isso que a gente tem que ter noção total de quem a gente vai colocar lá. Eles mentem na nossa cara. Vamos aqui para o resultado do Datafolha. É mentira, mas vamos passar. Ricardo Nunes, 27% das intenções de voto, tal, que nem eu falei. A pesquisa aqui, a Tabata está com 9%, o Datena com 6%, a Marina Helena com 2%. Eu acho que a Marina Helena vai surpreender muito, hein? Eu acho que ela deve estar maior do que o Datena, vocês querem saber. Na minha opinião. Eu acho que ela deve estar com 6% e o Datena com 2%. A Tabata não tem 9% nem aqui nem na Conchichina. O povo pegou um ranço dessa tal de Tabata Amaral, que foi lá e mandou excluir as redes sociais do Pablo, mas o namorado dela está lá com as redes sociais, lá em Recife, utilizando dinheiro público para Dedéu, para poder fazer as redes sociais dele crescer. Aí pode. Quando é da esquerda, pode ser tudo. Quando é da direita, que é muito maioria, não pode ser nada. A gente vê claramente. Aqui, ó. Mas o levantamento do Datafolha foi esse. Aí saiu o resultado da Futura, que é o instituto que mais acertou em 2022. Aí já dá um resultado completamente diferente. O Marçal tem 26,9%, o Boulos, 24%, o Nunes, 23%. A pesquisa da Futura. O Marçal bem na frente do Guilherme Boulos. Está bem aqui, ó. O resultado do instituto. E depois de todas aquelas polêmicas que saíram, hein? De acordo com a margem de erros, cerca de 3 pontos percentuais para mais e para menos, os três estão empatados na liderança. Mas você vê como que é interessante, né? Também o Instituto Futura trouxe, ó. Que, por exemplo, a Tabata Amaral registrando 9,8% na quarta posição. O Datena com... Olha lá. O Datena com... 2,8% empatado tecnicamente com a Marina Helena, que eu estou passando aqui, ó. Está vendo? O Datena está próximo. Mas eu não acredito nesse Databata aí. Eu não acredito no Boulos. Eu acho que é um resultado irreal. Porque o Inácio não iria abandonar o Boulos aí nessa altura do campeonato. Ele jogou a toalha. Jogou a toalha. Não quer mais nem saber de passar ao lado do sujeito. E aí hoje saiu a polêmica carta, né? O Pablo Marçal acabou divulgando. Tal. Que Trump desmente o Pablo Marçal e nega ter enviado a carta ao Colt. Que é uma informação do Metrópolis. Só que acontece que o Pablo realmente recebeu a carta de Donald Trump. Aí. Está bem aqui o fato, ó. Olha só. A carta endereçada a ele, o tal do Alex Barata, ali, da assessoria de Trump e tal. Está bem aqui. Ele acabou mostrando. Ele informou que não mostrou a carta antes porque tinha certeza que quando ele falasse da carta, a imprensa ia duvidar e tal. Mas está bem aqui, ó. A matéria aqui no Pleno News. Marçal mostra a carta que recebeu de consultora ligada a Trump. A assessoria dele. Empresário rebateu a matéria do Metrópolis. Então, a eleição em São Paulo, tá? Realmente muito polêmica. Nós estamos vendo claramente. Grandes personagens da direita que a gente admira muito, como o Nicolas, como o Geyer, o André, que eu vou mostrar aqui, estão junto com o Pablo. Pelo menos é o que a gente está observando nessa situação. Por que o Ricardo Nunes era simples? Ele não fala que apoia todas as pautas que a gente apoia? Tira esses caras do PSD, da campanha dele, uai. Ele não fala do ministro Alexandre de Moraes, mas o Pablo Marçal é obrigado a falar. Em nenhum momento você viu nas redes sociais, por exemplo, do Ricardo Nunes, ele ia favorar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas eles querem justamente que o Pablo faça isso, porque como o Nunes tem, é ligado ao ministro Alexandre de Moraes, isso é fato, não vai sofrer penalidade nenhuma se ele falar alguma coisa ou outra. mas o Pablo... Porque eu estou passando aqui em vários vídeos. Infelizmente, se o Pablo Marçal não vencer, o sistema vai vir pesado para cima dele para ele nunca mais entrar na política. Vai fazer uma espécie do que fizeram para muitos políticos da direita. Vai fazer... Gato sapato. Ele já falou aqui abertamente, estão investigando todas as empresas, passando um pente fino para ver se tenta achar alguma coisa. Eu continuo com a minha opinião. Eu não acho o Pablo Marçal o bandido, lógico que não. É um empresário. Ele não depende do dinheiro público igual os outros candidatos que estão aí. Nem ele, nem a Marina Helena. Os outros sempre foram políticos. Boulos, Nunes, a Tabata e o tal do Datena. O cara não está gastando um centavo de dinheiro público. O Marçal não está gastando um real de dinheiro público. Esse é o ruim. Outro que gastou já 44 milhões de reais Guilherme Boulos, mais de 30 é o Nunes, mais de quase 15 é a Tabata, mais de 5 da Atena. Tudo com o seu dinheiro. Agora, o único que não está gastando nenhum centavo, no caso ele, é o bandido. Ah, faça-me o favor, tá? Não dá para achar correto uma coisa dessa. Eu sei que é polêmico. Mas tem muitos da direita. E tem outros também da direita que querem sair e apoiar o Pablo, abraçar o Pablo, beijar o Pablo, mas não tem coragem. Eu admiro as pessoas que têm coragem. Olha aqui o André. O André é uma pessoa extremamente próxima do presidente Bolsonaro. O André Fernandes, ele vai ser eleito prefeito de... Prefeito de Fortaleza. Eu acabo de ver um negócio aqui que, olha, meu Deus... Ah, é apoio, é apoio. Olha aqui, no perfil do Pablo, ele colocou a parte que o André fala a respeito, se é ele ou o Nunes que ele apoia. Está bem aqui. Pablo Massaro, é melhor que Ricardo Nunes? É melhor. Vixe. Mas o Ricardo Nunes é o que está sendo apoiado pelo PL em São Paulo. Você disse que o capeta é mais bonito do que o Deus, eu tenho que ir lá e dizer que é verdade? Mas aí agora você ficou agora... Agora pronto. Aí como é que fica esse negócio? Eu prefiro o Massaro. Pronto. Quem disse foi ele aí. Faz um... É farro M, né? É. É, como é que... Eu sei que no final o povo, ó... Pablo Massaro, é melhor que Ricardo Nunes? É melhor. Vixe. Mas o Ricardo Nunes é o que está sendo apoiado pelo PL em São Paulo. Você disse que o capeta é mais... E aí? O que a gente fala numa hora dessa? O André também é traidor? Vocês sabem muito bem, meus amigos, o carinho, o carinho enorme que eu tenho pelo presidente Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Eu não preciso falar aqui. Não preciso falar. Eu nem precisava fazer esses vídeos, mas é mais forte do que a gente. A gente vê as coisas acontecendo, eu vou mostrar pra vocês. O presidente Bolsonaro sempre vai ser o nosso guardião, a pessoa que tem a nossa admiração eterna e a gente sempre vai lutar muito por ele. Poxa vida. É gostoso gostar do presidente Bolsonaro. Ele é um cara que nem nós. Eu sei. Às vezes, algum fica chateado com uma posição dele, outra posição ali e tal. Mas tem muita coisa que acontece nos bastidores que ele não pode falar, meus amigos. O presidente não pode falar. Você vê a perseguição que tem em cima dele, tudo que ele está sofrendo, a família. Tem muita coisa que o presidente Bolsonaro fala nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Entendeu? Esse é um deputado que eu admiro e que é amigo do presidente Bolsonaro antes dele ser presidente, o André. É amigo do presidente Bolsonaro antes dele ser presidente. O Nicolas também. A amizade não é tão longa que nem a do André, mas também o Geyer, também ele e o Nicolas. Mas o André é um dos amigos mais longos de longa data do presidente Bolsonaro. É um sistema. Tem coisas que ele vai fazer ali. Umas entrelinhas. Pelo menos é isso que eu estou enxergando. O André não ia fazer o M. Vocês estão vendo aí. Fazer o M à toa. É o André Fernandes. A liderança que nós temos em Fortaleza, Nordeste. É da boca dele. É polêmico. Não. Adianta a gente achar que situações ocorrem e que acaba às vezes, muitas vezes, saindo do nosso alcance. Tem que falar aqui nas entrelinhas porque o sistema está desesperado porque eles não vão ter candidatos que vai conseguir mostrar tudo que eles tiveram ali no passado. e a gente não pode falar muita coisa. Entendeu? E toda essa situação vai desmascar a muitas personalidades. como o próprio Inácio que acha que é o queridão que é o... Ele é querido na imprensa. E por quê? Porque isso é esquerda. A esquerda tem que pagar por apoio. A direita apoia de graça. é assim, simples assim. Vamos ver aqui novamente. É bonito que o Deus eu tenho que ir lá e dizer que é verdade. Mas aí agora você ficou. Agora pronto. Aí como é que fica o negócio? Eu prefiro uma sal. Pronto. Quem disse foi ele aí. É farro M, né? É como é que... Eu sei que no final, o povo... Tá aí. Tá aí. Tirem suas próprias conclusões. Só pra terminar, meus amigos, você aqui de São José do Rio Preto, que gosta do nosso trabalho, peço sua ajuda. Dá pra conversar com amigos, com parentes, com as pessoas que são da confiança sobre o nosso trabalho aqui. Quantos anos a gente não está aqui no YouTube? Vamos chegar na Câmara dos Vereadores aqui de São José do Rio Preto e fazer a diferença. Quanto que o seu apoio está? O nosso número é o 22432 pra gente conseguir fazer a nossa cidade pela primeira vez de direita, ok? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.